Oi Deus, sou eu de novo Magoei ele de novo Hoje acordei de ressaque, vi tudo arrumado Me lembrei que a gente tinha terminado Ontem era o nosso quinto aniversário Tinha um rio no gelo que já virou água Uma vela que já tava apagada Uma comida fria e uma aliança jogada E ele me largou E eu não sei rezar, mas prometo tudo Se ele voltar Ele me largou E eu não sei rezar, mas prometo tudo Se ele voltar Pra dançar com a mulher Vitória preta Valor de amor Hoje acordei de ressaque, vi tudo arrumado Me lembrei que a gente tinha combinado Ontem era o nosso quinto aniversário Tinha um rio no gelo que já virou água Uma vela que já tava apagada Uma comida fria e uma aliança jogada E ele me largou E ele me largou E eu não sei rezar, mas eu prometo tudo Se ele... Chama, chama, chama E ele me largou E eu não sei rezar, mas eu prometo tudo Se ele voltar E ele me largou E eu não sei rezar, mas eu prometo tudo Se ele voltar E ele voltar